Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Passando aqui só para tratar de um assunto extremamente importante ligado à área de metalurgia da soldagem, que é controle de deformações. Questões de controle de deformações estarão na prova teórica de inspetor de solda nível 1. E quem sabe na prova teórica geral de LP, PM e EVS. Muita atenção, tá? Esse assunto aqui, entre muitos outros, serão tratados com mais especificidade no aulão do próximo sábado, dia 6 do 5. Ainda tem poucas vagas disponíveis para esse aulão. Quem quiser, entre em contato comigo através do WhatsApp no final de fechamento desse vídeo, na vinheta de fechamento e agendem logo, né? Garantam a sua vaga. Pessoal, controle de deformações. Mais especificamente, coeficiente de dilatação térmica. Como o coeficiente de dilatação térmica, ele auxilia para aumentar as deformações antes, durante e após a soldagem. Principalmente após a soldagem, tá? Primeira coisa, quanto maior o coeficiente de dilatação térmica, maior será a deformação da junta soldada ou da peça soldada. Aqui nós temos uma tabelinha que eu coloquei em ordem decrescente, ó. Ligas, alumínio e suas ligas têm um grau 12, tá? Aqui é micropolegada por graus Fahrenheit, tá? Mas isso aí não vem ao caso, não vai ser cobrado isso para vocês, tá? Depois os aços inoxidáveis, depois as ligas de cobre e depois os aços carbono. Ou seja, desses materiais, o aços carbono é aquele que tem menor coeficiente de dilatação térmica. Portanto, menor tendência à deformação. Então, as tensões internas, além do coeficiente de dilatação térmica, ou seja, é todo o mecanismo, toda uma dinâmica que envolve tensões. Por exemplo, eu tenho ali um chanfro que foi realizado com corte oxicombustível, maçarico. Aquele corte já induz tensões internas naquela junta, que podem ser agravadas pelo calor, pelo aporte térmico da soldagem, ou aliviadas. Depende muito da natureza química, geometria, espessura. São vários os fatores que contribuem para esses fenômenos, que geralmente são prejudiciais para o resultado final da minha solda. Então, bastante cuidado com esse tipo de assunto, tá, pessoal? Venham para o mundo da certificação, venham para o mundo do estudo. Vamos aprender a estudar juntos para estarmos passando nas provas de certificação para nos tornarmos inspetores de solda, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, visual, entre outros aí, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e bom estudo!